E aí, continuando a campanha com a Rússia, bem, da última vez eu colonizei aqui umas regiões dessa área aqui e também aqui perto do Japão, essas ilhas, e comecei essa pesquisa aqui. A minha economia tá muito boa, já tá no máximo a educação, e tá quase no máximo também a administração, que é muito caro, né? Olha aqui. Só que a arrecadação também é bem alta, né? Tem bastante classe baixa, né? Deixa eu só analisar uma coisa aqui antes. Eu queria, é, tem bastante fazendeiro, labors, que é importante até, né? Pra economia, né? Por causa das fazendas e da mineração. Professores tem 1,9% na população, que eu acho que ainda é um pouquinho baixo, viu? Se fosse um 5%, 10%, acho que 10% até é demais, mas um 5% estaria bom. Bem, capitalista não tenho nenhum, mas bem provável que eu vou ter, que eu vou conseguir, né? Ainda mais com esses impostos altos. E também eu tava fazendo as fábricas, né? E eu vou esperar juntar mais um pouco de dinheiro, pra construir mais ainda. Quando começar a construir, vai começar a parecer trabalhador. A Suécia tá na minha, na minha esfera. Só que eu tava pensando em dominar eles, mais pra frente. Tem um controle maior aqui, dessa área. O Brasil. Aí eu tô com uma graninha boa aqui, já. E eu não sei por que sumiu as regiões aqui. Ah, vou no manual aqui. Vou ver onde que tem mais população. Que é essa área aqui. Isso aqui é o que mesmo? Acho que é explosivo, né? Eu vou fazer de fertilizante. Acho que... Esse negócio que precisa pra fazer fertilizante, eu não tenho. Ah, eu tenho sim. É, eu tô exportando, né? Ah, eu tenho sim. Tá, eu tô produzindo no meu território também. E exportando ele. Aqui eu acho que eu tava construindo uma fábrica também. Eu queria diversificar, né? As coisas aqui. Uma de madeira, fertilizante e cimento. Tá. Preciso de fazer uma de comida. Que é essa aqui, comida enlatada. Eu tenho esses recursos. Ótimo. Eu sei que eu tenho, né? Eu tô em guerra, né? Com a França. Só pra lembrar. Eles não estão me ameaçando aqui. Eu precisava trocar isso aqui também. Eu tinha feito. Tá. Fazer essa aqui, ó. Explosivo. Eu vou construir aqui também. Fazer uma de vidro. Afeganistão, hein? Eu tenho nove pontos aqui. Ah, eu tô em guerra com eles. Melhorar com o Brasil aqui. As roupas, né? Desluxo. Acho que caiu o preço delas. O que é legal, né? É um jogo que... Aqui, cada país tem... Tá no idioma, né? Jornal. Aqui até tá escrito jornal, né? Vou trocar aqui. Tirar daqui. Bem, eu acredito que trabalhador não vai ser problema. Até que tá alto os professores. Aqui tem 3%. Aqui tem 2. 2,5. 2,7. É, tá... Quantidade boa. 2,8. E eles acabam aumentando, né? Com o tempo. Aqui, 3,6. 4. Capaz que eu vou... Eu vou voltar a incentivar lá... Os primeiros mais populosos. Aqui também, olha só, a população é muito baixa aqui. E eu vou fazer isso mesmo, eu vou incentivar as regiões mais populosas. Aqui tem 1%. Eu vou incentivar aqui um pouquinho. Porque essas regiões são colônias, né? Então, eu vou incentivar aqui, de novo. E essa região aqui. Quase terminando a pesquisa. Tô ganhando muita grana aqui. Aumenta por 90%. Eu vou precisar continuar investindo. Aqui é da Áustria, né? Eu vou fazer uma de ferro. Essa região aqui é populosa. E uma de munição. Fazer uma de vinho. Agora eu não lembro se eu fiz uma... Ah, fiz uma de vidro. Sim. Fazer essa aqui. Que é um recurso que a população usa, né? Bem, como eu terminei essa daqui. Eu vou pegar essa aqui, ó. Pra melhorar ainda mais as ferrovias. E depois eu vou focar aqui. E em breve eu vou restaurar a academia. Porque eu preciso construir uma marinha, né? Estados Unidos e México em guerra. Qual é o motivo da guerra. O México tá atacando eles? A França tá ganhando, cara. Eu poderia... Eu não vou peitar a França agora, né? Seria importante até... Não perder essa guerra aqui, né? Nossa, é muita grana que tá ganhando. Aumentar tudo aqui. Vou começar... A diminuir aqui. Deixa a 90. Esse imposto aqui... É o que eu mais tô arrecadando, né? Os pobres. Porque eu tenho poucos ricos, né? No meu território. Tem região aqui, não tem mais. Eu vou dar uma... Diminuir dando tempo aqui. Preciso ver a base naval aqui. Já tem aqui também. Construir uma aqui. Essa região eu não posso colonizar, né? Já preciso ver aqui, né? As coisas como aqui estão. Aqui eu não... Eu fiz uma... Acho que eu fiz uma base aqui na... É, eu tô fazendo. Eu vou fazer aqui um forte aqui. Eu tenho pouco ainda, né? Vou incentivar trabalhadores. Tenho duas fábricas aqui. Tenho duas fábricas aqui. Só que eles não têm exército aqui. Até que eu tô pesquisando rápido. Vou fazer uma fábrica de armas. Eu tenho que ficar meio esperto aqui pra ver se vocês não vão me atacar. Ah, deixa eu ver aqui. Tô fazendo de armas, tá? Tem essa, tem essa. Pra ficar gravando e... Tem que fazer manualmente, né? Essas construções é... É meio chato. É meio chato. Filha da mãe, cara. Nossa, eles vieram até aqui só pra vir atacar aqui. Deixa eu ver o que que eles colocaram aqui. Ah, eles querem adicionar esplanha na esfera deles. Então, ah, eu sou o líder, né? Nossa, eu não tô nem observando essas coisas. Calma, vai lá, pega eles, vai. Pega prestígio. E aí, eu vou pedir... Nossa, cara, que saco. Se eu me recusar... Tá, eu não perdi prestígio. Mas se eu tivesse enviado pra eles, eu teria perdido. Bem, eu não perdi meus territórios aqui. Espere, França, você vai ver. Em breve eu vou dar o troco. Fazer uma fábrica dessa. Bem, eu vou parar de fazer fábrica um pouco. E agora que eu... Essa aqui também seria bom, hein? Eu vou fazer essa. Quando eu terminar essas, eu vou voltar pra cultura aqui. Isso aqui é bom, hein? E agora... Aproveitar, né? Eu vou investir novamente. Isso. Quanto que é? Não tá caro, não. Por enquanto eu não vou diminuir os impostos. É bom fazer as construções também, porque incentiva as fábricas, né? A produção interna. Só que o negócio não tá bom aqui, não. Bem, aqui deu uma aumentada boa. Tô incentivando, né? E eu vou fazer isso também nas outras regiões. Eu vou tirar aqui. Eu vou incentivar aqui. E nessa região aqui vai ter duas fábricas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar um pouco aqui. Porque tá muito parado, né? O jogo. Vou ficar investindo aqui na infraestrutura. E quando... Eu vou jogar uns... Cinco anos aqui. Pra não avançar muito. Já vai fazer uma diferença bastante. Aí eu volto a gravar. Então, continuando no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.